Me fala uma coisa na vida que tu é perfeito. Uma, só uma. Porra, perfeito nenhum, eu acho. Exato. E por que na dieta tem que ser? Ai, não comi o café da manhã? Foda-se, vou comer mais nada. Não, mano, tu não comi o café da manhã, faz o resto. Ai, tomei uma cerveja, acabei com a minha vida. Não, mano, amanhã tu volta e tu vai de novo. Sabe? Então, assim, a gente criou uma ideia, e aí vem o viés psicológico da coisa, a gente vive numa sociedade que ensinou a gente que ou faz dieta, ou é feliz. Daí já ferrou. Aí vem a maioria dos nutricionistas. Essa vai ser sensacional. Para pra ver. Tu já foi nutricionista alguma vez? Já, já. Fez uma dietinha? Fiz. E aí uma vez por semana tu tinha o quê? Tá fazendo ainda? Tô falando do meu jeito agora, né? E aí uma vez por semana tu tinha direito a quê? A uma refeição livre. Ou o nome? Qual o nome? Refeição livre. Então todas as outras são o quê? Lisão, irmão. Tristeza. Bad vibe. Tu chega na... Aí geralmente é quando? No domingo. É. Né? Tu tem uma refeição livre no domingo. Se fosse uma nutricionista, eu ia na segunda. Tua refeição livre é domingo, tu já tava assim. Mano, ansiedade, estresse, né? Picos oscilando hormonais ali. A gente tem quatro hormônios que são os hormônios do prazer e da felicidade. Endorfina, serotonina, ocitocina e dopamina. Tem uma parada muito interessante sobre dopamina especificamente. Tem um estudo de um norte-americano feito com macacos. O que é que ele fez? Ele pegou um macaco e ele botou um macaco sentado numa sala e ele começou a dar suquinho de laranja pro macaco. Pô, docinho, tal, frutosa, tal, macaco dourou o suquinho. Depois ele começou a treinar o macaco pra quê? Pra aprender a acender o interruptor. Da sala pra ligar a luz. Então quando o macaco acendia o interruptor, o que ligava a luz ele ganhava o suco. Acender o interruptor, ligava a luz ele ganhava o suco. Todo o hábito ele é composto por três etapas. É um tripé. Gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. O gatilho é o que te lembra da recompensa ou você segue um padrão de comportamento de rotina pra ter aquele sentimento de recompensa. A dopamina, esse hormônio do prazer, da felicidade, ela tem o maior pico dela quando você tem a certeza da recompensa. Ou seja, quando o macaco entrava na sala, que ele olhava o interruptor, ele tinha um disparo de dopamina maior do que quando ele tomava o suco. É quando você pede uma comida pelo telefone. Quando aparece o entregador, sai o sedeste do prédio e fica na frente de casa, pô. Alegre, feliz, é o seu maior disparo de dopamina. Quando você tá comendo, você tá feliz, mas não tanto quanto antes. Qual é a grande sacada? Se eu chego pra tu, John, e digo que só tem uma refeição livre no domingo, irmão, tua dopamina vai estar lá embaixo a semana inteira, porque falta muito tempo pra chegar. Quando a dopamina cai, cortisol sobe, que é o hormônio do estresse. Então, picos de ansiedade, picos de estresse, o talão, nervoso, 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 se segurando. Quando chega no domingo, tu não vai descontentar com um choppinho, um franguinho frito e uma pizzazinha. Tu vai querer aloprar, porque tu só pode comer daqui uma semana de novo. Agora, se eu chego pra tu todo dia e digo, John, fez o dever de casa? Treinou o que era pra treinar? Comeu tudo o que era pra comer? Tá liberado comer a comida que você gosta. Só que não é toda a comida. Você pode comer de tudo, não tudo. Isso não vai te engordar, mano. E pelo contrário, o emagrecimento, ele é um jogo infinito. São duas referências que eu peguei de um cara chamado Simon Sinek, que é um cara voltado pra business, negócio. Essa primeira do comer de tudo e não comer tudo é do livro Essencialismo dele. Ele diz que você pode fazer de tudo, mas você não pode fazer tudo, velho. Escolha coisas que você quer fazer, seja foda naquilo. Pode falar, já falei, fudeu. Pode, pode, pode. Dois, brau. Mais um fantástico. Então seja foda naquilo e se inteire sobre as outras coisas que estão rolando ao redor. E o outro livro dele, que é O Jogo Infinito, ele fala que o mundo dos negócios é um jogo infinito. Cara, o emagrecimento também. Porque não existe isso de tipo, ah não, podcast tá rolando aqui da gente, quando a gente atingir um milhão de faturamento, a gente para. Aí para de ganhar. Emagrecimento é igual. Não existe, ah não, quando eu perder 10 quilos, quando eu tiver com um braço grande, quando eu tiver sarado, eu paro. Vai dar merda. Então como é que eu consigo evoluir num jogo infinito? Quem é que mais evolui? Quem mais se mantém no campo de batalha jogando. É mais fácil tu se manter comendo todo dia algo que tu gosta ou comer 9h por semana? Sim. Vral. Então dentro de uma estratégia dietética, para emagrecimento, nós temos dois viés em análise. O viés nutricional, o viés fisiológico, que é que a literatura científica diz que é o melhor para emagrecer. E o viés psicológico. Cara, a gente vive numa sociedade em que comida não é só para nutrir. É prazer. Todos vocês aqui, se eu disser, meu irmão, num dia triste de chuva, tu quer comer o quê? Cada um vai comer uma coisa diferente. Porque aquilo te abraça. É um afeto. Isso foi construído desde a infância, passando pela adolescência até a fase adulta, com empilhamentos emocionais. Então você vai empilhando e te pôr aquela lasanha que meu pai fazia no domingo, velho. Eu sinto ele me abraçando. Então quando eu estou triste, eu vou querer o quê? Comer, mano. E até as empresas, elas exploram isso, né? As grandes empresas. Tipo, a Coca-Cola. A bebida da família. Cara, Coca-Cola é felicidade. Você abre felicidade. Você não abre Coca-Cola. Então esse tipo de coisa te leva a empilhamentos emocionais. Que quando você está num nível de ausência de autoconversação, é muito mais fácil fugir para a comida. A gente na sociedade hoje tem quatro grandes fugas. Álcool, sexo, celular e televisão, né? Que dá no mesmo. E comida. São quatro grandes fugas. O álcool, por exemplo. Cara, se você toma uma cervejinha aqui, conversando com a galera para ter um papo bacana, sensacional. Uma balada, baixar quatro compras de gin, não sabe nem quem tu é no dia seguinte, irmão. Você foge da realidade. Porra, olha o que foi construído dentro do Instagram. O TBT. Throwback Tuesday. Ah, quando eu queria estar. Porra, tu queria estar em outro lugar que não agora? Isso é uma fuga. Então, você tende a fugir. A comida também serve para fugas. Você tem comida de comemoração, você tem comida de tristeza, você tem comida de alegria, você tem comida para tudo. Então, por que eu não posso colocar isso todo dia na vida da pessoa, já que todo dia ela vai passar por essas emoções? Tem sentimento, né? Sentimento do dia, né? Total. Total. E aí Yeah E aí E aí